Bom dia! Conforme o prometido no programa de ontem, hoje vem o arroz com leite de coco, palmito, coisa bacana para você fazer e muito simples. Aqui nós temos o compromisso de levar pratos simples para você, coisa fácil de fazer, tá bom? Vou começar o programa, quero você comigo aqui no SBTMS. Bom dia! Vou mostrar os ingredientes para você. Eu quero explicar uma coisa antes de nós começarmos a nossa receita, que os pratos que a gente mostra aqui são fáceis de fazer, vai muito da criatividade. Fazer um arroz em casa é muito simples, você vai e faz aquele tradicional arroz branco, mas um arroz que entra em ingredientes um pouquinho diferentes, aí eu quero que você preste atenção, porque são fáceis de fazer, tá? Mas requer um tempo de cozimento, requer uma qualidade de colocação de produtos no tempo certo, qualidade de produtos, tá? Eu gostaria que você prestasse atenção que esse arroz realmente é um dos arrois que eu mais gosto de fazer e que eu mais gosto de apreciar. Tô começando com a sua receita de arroz com leite de coco e palmito. Vou para os ingredientes. Palmitos. E petipo A, que seria a nossa ervilha. Alho picado. Óleo de oliva. Leite de coco. Um pouco de cebola picada. E um arroz de boa qualidade. Antes de começar o meu prato, eu quero lembrar você que tá em tempo, hoje, quinta-feira, de chegar aí a Ponta Porã e ir no Medina Center ver o tecido para embelezar a sua mesa, colocar um tecido bonito para a sua mesa natalina. E comprar ainda uma jaqueta de couro, alguma coisa bacana aí para você começar o ano 100%, tá? Medina Center é o lugar de você comprar tecidos em Pedro Rony Cabalheiro. Não se esqueça que vai se hospedar em Ponta Porã, o Hotel Pousada do Bosque, além dos ótimos preços, é a maior área verde do estado. Você pode chegar e se hospedar no Hotel Pousada do Bosque, vai ter aquele relax, tá? Pode ir para relaxar, os preços são bons. E é 3431 1181. Não esqueça esse número para você poder se hospedar com qualidade. Tô começando o meu prato para você. Tô cortando os palmitos aqui em pedaços grandes, para você ver. Não desmanche eles não, tá? Dá uma misturadinha. Primeiro o azeite de oliva, agora a cebola, já tá aqui dentro. Dá uma olhada. A seguir, um pouquinho de alho. Eu quero dizer para vocês que alho e cebola é um opcional. Tem pessoas que realmente não gostam de alho e cebola, não é necessário nesse prato. Eu tô colocando porque eu gosto, dá um gosto especial no arroz. Mas para você que não gosta, pode tirar, não há problema. A seguir, o nosso palmito já cortado, você vê, juntamente com a ervilha. Olha aí, só para dar uma esquentadinha, tá? Ele vai cozinhar realmente junto com o arroz. Tô chamando meus comerciais. No segundo bloco, eu trago a confecção desse prato para você. Não saia daí. Tô de volta, tô de volta. Presta atenção aí, ó. Olha os ingredientes. Não deixa derreter o nosso palmito, não. Já tá de bom tamanho. Tô colocando o arroz. Olha aqui. Olha aqui. Viu? Olha aí. Um pouquinho de arroz. Deixa o palmito se sobressair, tá? Tá vendo aí? Vim para o meu leite de coco. Olha aí, ó. Você tá vendo que é um arroz totalmente diferente, né? São dicas que eu levo para você, para não ficar na mesmícia em casa. Faz alguma coisinha diferente, com tanta simplicidade. Vale a pena cuidar do fogo também. Não deixa ele muito alto, não. Olha aqui. Começou o cozimento. Vou por um pouquinho de sal, sem abusar. Vou por um pouquinho de sal, sem abusar. Tá? E agora, na sequência, um pouquinho de água quente. Pouca água mesmo, ó. Para você ver. Ele tem que estar cozido, realmente, no leite de coco aqui. Olha aí. Olha que bacana, ó. Agora, tô tampando a minha panela. E tô deixando aqui. Agora mesmo eu já te mostro como que ele vai ficar cozido. Tô chamando meus comerciais. Já volto para finalizar esse prato para você. Uma dica para você aqui. Esse arroz, é necessário que você vá mexendo aí, igual um mingauzinho. Porque ele é um risoto. Tá? Você vai servir ele molhado. Você vai deixar ele cozinhar. E vai servir ele cremoso. Um pouquinho mais de água. É o segundo banho que eu dou nele. Terminado o meu risoto. Isso aqui é um risoto. Ficou muito lindo. E eu vou mostrar para você. Tô vindo aqui. Observe que os pedaços... Os pedaços de palmito ficaram inteiros. As ervilhas você consegue ver no prato. Dá uma olhadinha. Tá? Isso não pode desaparecer nem cozinhar. Tem que cuidar o prato ao fazer. Para complementar, coloquei dois pedacinhos de peixe adorê. Você pode colocar peixe grelhado. Você pode colocar frango grelhado. O que você quiser aí. Neste arroz. Para acompanhamento. Já confeccionado o nosso prato. Eu quero... Não vou deixar de mandar uns abraços muito importantes. Para as pessoas que nos assistem aqui no SBT. As pessoas de Bonito. Que sempre estão na internet conosco. As pessoas de Jaritim. Guia Lopes da Laguna. São locais próximos um do outro. E as pessoas nos assistem. Ali em Miranda. Onde nós gravamos o Jacaré. Também nos assiste. Um beijo grande para vocês. Que tenham um ótimo final de ano. O pessoal de Aral Moreira. De Guia Lopes da Laguna. De Pedro Juan Cabalheiro e Ponta Porã. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pessoal da Cidade Morena. Principalmente as crianças. Que eu tenho um carinho muito especial. Está o ano de 2012. Nós vamos ter muitos pratos infantis. Juntamente com você telespectador. Me aguardem. Que nós vamos fazer esses pratos juntos. Eu estou indo embora. Missão cumprida no dia de hoje. Amanhã tem mais. Para você. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto